Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Ah, essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pra Jesus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL